Essa mulher ficou preocupada quando notou que a barriga de sua cadelinha estava crescendo demais, mas quando o veterinário olhou o que tinha dentro, ficou assustado. O que será que tinha dentro da barriga dessa cadelinha? O que deixou o médico tão assustado? Já deixe seu like e bora pro vídeo! Os cães são incríveis e os mais leais do reino animal, por isso ganham a fama de melhores amigos do homem. Muito justo, né? Existe um cão pra cada tipo de pessoa. Os aventureiros, os que gostam de curtir uma preguiça de manhã e até mesmo os cães policiais. Mas de todas essas, existe uma raça que ninguém resiste de tanta fofura. Eu duvido que você nunca tenha sentido vontade de apertar um chihuahua. Eles costumam ser muito doces e carinhosos e são perfeitos pra qualquer pessoa. Mesmo eles sendo animais muito pequenos, não se deixe enganar, pois são capazes de fazer coisas inacreditáveis. O cérebro desses pequenos funciona um pouco diferente dos outros. Isso os torna muito inteligentes e altamente treináveis. Esses cãezinhos também são conhecidos por serem ferozes quando preciso. Apesar de serem pequenos, esses animaizinhos nunca hesitam e vão pra cima de qualquer um que os ameaçarem ou a quem eles amam, como os seus donos, por exemplo. E a nossa protagonista de hoje não é diferente. Uma oportunidade Melissa era mãe de duas crianças que amavam animais. Eles não perdiam uma oportunidade de pedir um bichinho de estimação. No início, Melissa não gostou muito da ideia, pois ter animais exige responsabilidade. Mas com o passar do tempo, a mulher começou a achar que não seria tão ruim assim. Talvez fosse uma boa oportunidade pra ensinar algumas coisas aos filhos sobre a vida. Melissa estava refletindo se iria comprar ou adotar um cãozinho pra eles. Mas o destino já tinha decidido por ela. E logo a mulher descobriria isso. Em um dia aparentemente comum, Melissa se levantou pra ir trabalhar. O caminho que a mulher pegava era sempre muito tranquilo, pois não havia muitos carros ou pessoas andando de um lado pro outro. Tudo que tinha eram casas de pessoas que provavelmente já tinham saído pra trabalhar também. Mas naquele dia em questão, uma coisa faria seu coração quase parar de susto. Enquanto Melissa dirigia tranquilamente pela rua deserta, algo inesperado aconteceu. De repente, alguma coisa entrou na frente de seu veículo e ela teve que frear bruscamente. O que tinha acontecido? Será que alguma criança havia entrado na frente do carro sem querer? A mulher saiu do carro rapidamente pra saber o que estava acontecendo e se tinha machucado alguém. Mas quando olhou, se surpreendeu. Viu que mais à frente tinha um cachorrinho tão apavorado que nem conseguia sair do lugar. Melissa se aproximou e viu que o animal não tinha coleira e provavelmente tinha sido abandonado por alguém há algum tempo, pois parecia desnutrida. Nesse dia, a mulher resolveu não ir ao trabalho. Em vez disso, levou o animalzinho ao veterinário. A verdade é que o cão era fêmea e imediatamente recebeu o nome inusitado de Pan, em homenagem a uma cadelinha que Melissa tinha quando era criança. O que será que aconteceu com a cadelinha Pan? Momento surpreendente No fim da tarde, todos os membros da família já estavam em casa e a mulher revelou que tinha uma grande surpresa para os filhos. Quando ela mostrou Pan, a nova integrante da família, todos ficaram admirados, pois apesar de ser uma chihuahua, era extremamente dócil com qualquer um. Tudo o que importava pra ela era receber muito amor e carinho, mas não hesitava em ir pra cima quando sentia que algo estava errado. No entanto, isso só havia acontecido uma vez. Era realmente impressionante o quanto ela era calma pra um cachorro dessa raça. A chegada da cadelinha só trouxe alegrias, mas o que ninguém sabia é que Pan tinha uma surpresinha que deixaria qualquer um preocupado e de queixo caído. Será que Pan estava doente? Um mês se passou desde que a cadelinha tinha chegado, e Melissa começou a notar algo estranho, pois Pan estava engordando demais e parecia cada dia mais cansada. A mulher achou que não se tratava de nada demais, mas mesmo assim resolveu levá-la ao veterinário apenas pra verificar, mas chegando lá recebeu uma notícia inesperada. Pan não estava doente ou algo do tipo. A verdade é que a cadelinha estava esperando alguns bebês. Os cães da raça têm no máximo cinco filhotes, pois são muito pequenos, mas isso não costuma acontecer, pois normalmente geram apenas três. O veterinário sugeriu um ultrassom e Melissa concordou rapidamente. Não demorou muito pra eles fazerem os exames, mas quando o doutor viu o que tinha dentro da barriga de Pan, ficou completamente abismado. Ele mal podia acreditar, a cadelinha estava gerando cinco filhotes, mas isso não era nada bom, pois várias complicações poderiam vir a acontecer. Será que os filhotinhos de Pan sobreviveriam? Fora de controle As crianças ficaram muito empolgadas, mas Melissa e o marido estavam preocupados. No entanto, prometeram um ao outro que fariam tudo o que tivesse ao alcance deles pra ajudar os filhotinhos da pequena Pan. Quanto mais os dias passavam, mais eles ficavam ansiosos pela chegada dos novos bebês da casa. Até aquele momento, tudo ia aparentemente bem, mas infelizmente não seria assim por muito tempo. Logo, eles descobririam o quanto as coisas podem sair do controle em apenas algumas horas. Pan era um animalzinho pequeno e cinco filhotes são muito pros chihuahuas, mas a cadelinha parecia que não iria mais parar de crescer. Sua barriga estava tão grande que chegou a um ponto de não conseguir mais se levantar. Ela passava os dias deitada em sua caminha, recebendo o máximo de apoio possível de toda a família. Melissa contratou até uma moça pra olhar Pan enquanto eles estavam fora, pois a mulher estava com medo de que o dia do parto chegasse e não tivesse ninguém pra ajudá-la. Felizmente pra ela, isso não aconteceria, pois quando a cadelinha Pan finalmente entrou em trabalho de parto, todos estavam em casa. A noite estava fria e eles logo trataram de ligar pra um veterinário 24 horas apenas pra garantir que nada de ruim acontecesse. Mas o médico recomendou que eles ficassem em casa, onde a cadela se sentia mais segura e confortável, e assim eles fizeram. Mas não iria demorar pra que tudo saísse do controle. Será que a Pan e seus filhotinhos iriam ficar bem? O inesperado Quando o primeiro filhotinho nasceu e todos viram que ele estava bem, as crianças comemoraram como nunca antes, pois aparentemente tudo iria dar certo. O segundo bebê nasceu e depois o terceiro. Até aquele momento, tudo estava indo como planejado. Melissa cuidou de tudo o tempo todo, sempre com a ajuda do veterinário, é claro. Demorou algum tempo, mas finalmente o quinto filhotinho nasceu. A família toda estava aliviada por saber que tudo deu certo. Mas o que eles não sabiam é que não tinha acabado por ali. Eles deram espaço pra Pan ficar à vontade com seus filhotinhos, mas Melissa se aproximou pra colocar mais alguns panos limpos. E nesse momento, ela notou que um sexto filhote estava pra nascer. Parecia mentira, mas era a mais pura verdade. Seis filhotinhos eram muita coisa pra uma cadelinha tão pequena. Mas apesar do tamanho, o Pan foi capaz de um feito incrível, pois o veterinário tinha visto apenas cinco filhotes em sua barriga durante o ultrassom. Mas nasceram ao total dez bebês. Você não viu errado. Ao fim, Melissa contabilizou dez filhotinhos de chihuahua. E o mais incrível ainda, todos estavam bem e saudáveis. Como era possível que ninguém desconfiasse disso? Bom, nós nunca teremos uma boa explicação pra isso. O importante é que Pan e seus dez filhotes ficaram muito bem, como se nada tivesse acontecido. É claro que depois desse feito, a cadelinha deve ter batido o recorde de chihuahua com mais filhotes. Pra família, foi uma grande surpresa. Mas ninguém reclamou, pois agora teriam dez vezes mais carinho. Veja também a história dessa mãe que deu à luz trigêmeos negros, mas quando o pai olhou de perto, explodiu em lágrimas. Clique e assista agora mesmo!